Ô Cássio Moraes, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Ou você ainda não percebeu, mas eu não dou aula só pro governo, não. Eu dou aula pra gente privada. Eu sou o cara que mais dá aula pra linha privada no Brasil, meu amigo. Se você chegou agora e não percebeu isso ainda, eu vou te falar que as linhas são privadas. Eu dou aula pra instituição governamental quando eu tenho tempo e faço isso por filantropia. E às vezes as instituições me pagam pra eu dar aula, pra eu formar os seus policiais, viu, meu amigo? Mas sim, a minha fonte, as minhas linhas são 95% privadas. Porque eu não tenho tempo de pegar um avião e botar 5 mil reais do meu dinheiro pra dar aula pra várias instituições. Como eu costumo fazer, entendeu? Porque quando eu saio pra dar uma aula pra uma instituição governamental, eu pego 5 mil da minha grana, que é a passagem avião minha, da minha equipe, o meu hotel, a grana que eu deixo de ganhar naquele dia que eu estou trabalhando pra instituição, fazendo isso por filantropia, por parceria, porque eu gosto, porque eu amo o que eu faço. Deu pra entender? Só que às vezes eu faço isso por licitação. E aí os caras me pagam pra dar aula. Agora, deixa eu te falar uma coisa bem clara, amigão. Eu dou aula pra caralho no privado. Sou o cara que mais dá aula no Brasil. E eu faço isso com mérito. O mérito é meu. Porque eu trabalho todo dia. E levo um monte de gente junto comigo. E ajudo um monte de gente. Coisa que nenhum instituto do Brasil faz. Passar a minha metodologia. Passar o meu plano de negócios. Passar tudo que me fez chegar até aqui. Agora, você, pra entrar na live e falar um monte de besteira, meu amigão, você tá no lugar errado, meu camarada. Sabe por quê? Porque se você continuar falando besteira na minha live, eu vou deixar só o time que tá aqui assistindo e que curte o que eu faço te esculachar ao vivo. Aí você vai ver o que é tomar pedrada pra deixar de ser arrombado. Toma essa. E não vem falar pra mim que eu tô na instrução porque eu sou polícia. Amigão, a polícia me paga cinco dígitos por ano. A empresa me paga sete dígitos por ano. Então, toma essa, arrombado. Eu tô na polícia porque eu adoro ser polícia. Porque eu gosto pra caralho. Porque eu me amarro. Porque eu tô com o Marcelinho na live aqui, ó. Que foi meu chefe de equipe e tá aqui junto comigo. E foi meu professor da Acadepol. Eu me amarro nessa porra. E vou continuar até enquanto eu quiser. Porque eu não tô na polícia. Porque, por necessidade, eu tô porque eu tenho paixão pela carreira. Por escolha, amigão. Então, vem falar mais alguma coisa aqui que eu vou pedir pros caras descer o pau em ti, seu arrombado. Toma essa. Não, não vou bloquear não, boca. Deixa vir. Já tomou-lhe uma pancada já essa semana e vem se meter a boba aí. Não sabe nem o que tá falando. Chegou agora um bunda suja do caralho aí. Ah, tomado. Pega essa. Meu amigo, nem aparece mais nessa live. Senão vão te esculachar. Você tá no lugar errado. Vai lá pra vendedor de susto, meu amigo. Vai lá com os caras que vêm de susto. Que esses caras tão doidos pra pedir voto ano que vem pra ti. Beleza? Vai lá pra vendedor de susto. Que eles adoram. Quanto menos gente der aula, mais eles dão aula. Tá bom? Vai lá. Tem um monte de vendedor de susto. Eles ficam ali, ó. Meu Deus, não vai. Não dá aula. Sabe por quê? Porque quem não dá aula abre espaço pra esses arrombados darem aula. Você não percebeu isso ainda não, velho? Você é burro. Porra, caralho. Gostei. Eu tava precisando aloprar numa live. Muito obrigado por fazer a minha live mais feliz. Fantástico. Pessoal, só vou pedir um favor. Se ele abrir a boca de novo, vocês podem derreter. Derrete aí. Até pra dar, obviamente, mais interação nessa live aí. Olha aí, meu faixa preta brabo. Rolf Miranda. Bora. Vamos lá. Não, mas fica tranquilo, Marcos. Eu tô aqui. É que eu tô vibrando. Eu preciso, às vezes, dar essa extravasada, sacou? Tipo, dar uma pedrada. E aí os caras... Pô, os caras vêm com tudo pra me ajudar, né, cara? Às vezes eu peço pra mandar pra um arrombado. Aí o arrombado vem. E pra mim é bom, cara. Eu fico até mais feliz. Pra meu coração bater mais rápido. Mas vamos lá. E depois dá um bom corte, tá? Bom, pessoal, rapidinho. É só...